Diário de Santa Faustina, parágrafo 449 5 de agosto de 1935, Festa da Mãe da Misericórdia Preparei-me para a festa com maior zelo que nos outros anos Neste dia de manhã, tive uma luta interior ao pensar que devia abandonar a congregação onde desfrutava de uma especial proteção de Maria Nessa luta, passou-se a meditação e a primeira Santa Missa Durante a segunda Santa Missa, eu disse à Mãe Santíssima Quanto me é difícil separar-me desta congregação que se encontra sob a vossa proteção, a Maria Então vi a Virgem Santíssima, indizivelmente em Titibela que se aproximou de mim, vindo do altar até o meu genoflexório estreitou-me ao seu coração e disse-me estas palavras Sou vossa mãe pela infinita misericórdia de Deus A alma que cumpre fielmente a vontade de Deus é a que mais me agrada Fez-me compreender que cumpro fielmente todos os desejos de Deus e dessa maneira encontrei graça aos seus olhos Se corajosa, não tenhas medo das dificuldades ilusórias Mas fixa o teu olhar na paixão do meu filho E dessa maneira vencerás Toda vida e felicidade Por isso vós todos os seres Cantarei em termos a canção da misericórdia Amém 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 Amém